Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um combinado de arroz que em minutos sua família pode sentar à mesa e comer muito gostoso, não é Bira? Sim! Então Bira, bora lá fazer? Bora! Vamos começar? Sim! Liguei a panela aqui para já ir esquentando, coloquei uma água no fogo aqui para começar a ferver, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um fiozinho de azeite, pouquinho, não é Bira? Sim! Vou colocar aqui, aqui eu tenho peito de frango, alho e cebola, vou colocar cebola, vou dar uma mexidinha aqui para dar uma fritada, deixa eu dar uma fritadinha. Enquanto isso, eu fiz aqui um mix de tempero e vou jogar aqui na água fervendo. Você pode colocar caldo, aqueles caldos famosos aí, eu preferi fazer o mix aqui. Vou colocar agora alho, aqui eu tenho dois dentinhos de alho, fritei bem a cebola e o alho, agora vou colocar o peito de frango. E vou deixar dar uma fritadinha, e vou deixar dar uma fritadinha, e olha, aqui deixa eu mostrar o caldo para vocês, lembrando que vocês podem pôr aquele outro caldo famoso aí. Eu fiz aqui um misto de tempero, vamos deixar que está bem fritadinho esse peito de frango. Fritei aqui o peito de frango bem fritadinho, agora aqui eu tenho abobrinha verde, da preferência de vocês, as abobrinhas, tem que ser verdinha. Vou vir um pouquinho de sal, porque ainda não coloquei sal em nada. Vou colocar o arroz, aqui eu tenho uma xícara de arroz. Refoguei bem refogadinho, agora olha aqui, a água já está fervendo. A gente quer até um sabor nessa água, né Maria? Com certeza, agora eu vou vir, olha, nesse mix aqui, eu tenho páprica, eu tenho cebola em pó, tenho alho em pó, né Bira? Tem pimenta do reino. Pimenta do reino, olha, olha isso aqui. Beleza, né? Nossa gente, em minutinhos, seu almoço fica pronto e você já pode chamar toda a família para a mesa, para vamos almoçar, hoje é um combinado com arroz, de abobrinha, de frango. Olha aqui, que delícia. Agora eu vou deixar aqui até chegar no ponto. Se precisar mais de água, eu vou vir aqui e colocar dessa daqui, olha. E já já a gente está de volta. Olha, o arroz já secou, agora eu vou vir com cebolinha e salsinha que eu tenho aqui, olha. Você pode pôr o cheiro verde da preferência de você, olha. Gente, olha isso, que delícia. Hum, suculento, né mãe? Isso aí. E olha, e está pronto o nosso almoço. E agora a gente vai passar para a bancada para comer um pouquinho. Bira, vamos comer? Demorou, gente. O cheiro aqui está demais. Agora, a gente vem com um fiozinho de azeite, olha. Mas aí tem que ser azeite mesmo, né Bira? Sim. Porque senão, não vai fazer bem. E aí a gente vai pegar, olha. Gente, olha, só chamar a família para ela bem se servir. E rapidinho, né Bira? Sim, rapidinho. Tem frango, tem abobrinha, tem tudo para você se alimentar bem. É, olha isso que... Está bonito, hein? Olha a cor. Olha. Que delícia. Deve ter um sabor para os temperos, né mãe? Hum. Passa para cá, passa para cá. Hum. Olha. Hum. Fácil, gostoso. Deixa eu soprar, está meio quente. Olha isso, Bira. Fala para mim. Não. Se isso não ficou maravilhoso. Que fácil de fazer. Gente do céu. Muito, muito bom. Hum. Que delícia. Fácil. Gente, olha, faz uma panela bonita, porque aí você já usa a panela para colocar na mesa, já fica bem mais fácil para você. Vamos sujar, né mãe? Uma panela só, você faz uma refeição gostosa e fácil, né Bira? Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque daí vocês vão estar ajudando muito o canal. É isso aí. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.